A Receita Federal liberou hoje as consultas ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2017. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2016. Ao todo, são pagos R$ 3 bilhões para mais de R$ 2,4 milhões de contribuintes. Os depósitos vão ser feitos em 16 de outubro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve fazer a consulta no site da Receita, no endereço eletrônico idg.receita.fazenda.gov.br. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146. A Receita oferece ainda aplicativos para tablets e smartphones que permitem a consulta às declarações do Imposto de Renda. A Receita Federal de Pessoas Físicas de 2017. A Receita Federal de Pessoas Físicas de 2017. A Receita Federal de Pessoas Físicas de 2017. Obrigado.